Música Essa história começou, no ano de 96 Quando voltou, toca, esqueci, essa é a minha vez Com a ajuda, Jenny Brill, no laboratório frio Um experimento fracassado, deu origem ao herói irado A partir daí então, começou a diversão Preciso coletar as gemas e os cristais achar Mas vou avisando então, não vai ser tão fácil não Quando o seu caminho vai ter obstáculos e muita ação Crash, bang, cutie, um herói mais subreal Crash, bang, cutie, um jogo surreal Crash, bang, cutie, um herói mais subreal Crash, bang, cutie, um jogo surreal 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 Hora de se aventurar, pra lugares explorar Águas de legito antigo ou floresta pra selecionar Hoje a folha estão por vir, mas não podem te impedir Quando no final chegar a tauna, você vai poder salvar Observe ao seu redor, pois você não está só Hoje eu tenho amigos sempre prontos a te ajudar Mas já chega de enrolar, já podemos começar Tá na hora de mostrar que o Crash veio mais que pra vigor Crash Bandicoot, o herói moço frial Crash Bandicoot, um jogo surreal Crash Bandicoot, o herói moço frial Crash Bandicoot, o jogo surreal Tinha muito tempo atrás, pois eu já vou para trás Crash Bandicoot, usando sua história, foi sumindo mais Mas o herói já retornou, a aventura começou Crash Bandicoot, o herói moço frial Se você quer relembrar, é só jogar coisa que é demais